Música 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 Seis que ele se mataram Zanaymã está ele que pode eu morrer de tachar o que é que está de espalha se me semane me la coa NAAA! Tachita perdão coro sur o rock e gure! Tama o leu a carca! Nante da marroac basta o oma! NAAA! Eu te amo a lei, minha filha! Tachas de cama e não me enga! Gata lá, velha! Tau! 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 Huub- наших khura žem ca me Chie nice dê tchau yam As a Gün my Gul Tur монete o Haub thắt la re mais nada mais nada mais nada mas nada A CIDADE NO BRASIL é só que ele não abriu Não esteja com um filho mas Ei ei ei! O filho você não vai desistar? Não tem nada Seu filho que não vai fazer isso Se você não vai fazer isso. O filho você não vai ficar com muito. O filho vai ficar com uma perigada. O que é que você quer? O filho? Vamos comer mal! O filho se quer? Você não vai comer? O filho não vai comer. Você não vai comer muito? um já eu eu Estar nessa hora, tudo bem. Então eu deixo até abrir uma olhada. Eu sei. Eu sei que lá está um cair. Eu sei que eu estou com você que não estou falando. Não é um cair. É verdade. E que precisamos dar ação, o que a gente vai fazer com o que você está fazendo com o que é? A gente vai abrir as pessoas que você está no cair o que a gente faz com isso. Não tem tempo, não é? O que você está fazendo com o que você está no cair? Para você não chegar com nenhuma chegada. Para você sair com um prazeroso. E Marana, não me damos perguntas. A CIDADE NO BRASIL 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 E você não consegue achar isso Mas galera Como é isso que você conheça? Ah, 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 ah. Oh my goodness. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. O que é que não tem que fazer isso? O que o último que vai chegar ao seu amigo otário, está em no mercado de pessoas. Mano, ele está em no mercado de pessoas. Um exemplo só que começa, o que o aluno já começa a fazer. E o aluno está no sentido não. O que você está no primeiro que se vê no caminho ao estado do mundo? Muito obrigado. O que você gostou? É preciso ser a vida e tudo está disponível. Olá. Olá. Alaykum Salaam! Diga, eu vou te dar uma pausa aqui. Lala, eu vou te dar uma honra. Eu vou te dar uma honra muito. Eu não estou em casa. Eu vou te dar uma honra. Eu vou te dar uma honra. Vamos te dar uma honra. o 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 e não dá cara de errado não tem nada que soar eleve uma coisa mais legal Eleve para você é isso, você está piando padre agora, não está na 과ção você quer dizer que o bairro não custa padre, eu vou dar um pau é o bairro, olha só não pode fazer isso mas não por aí você todo não tem nada Baba, não é o homem que eu fiz. É doce que o homem não mudou. O homem de mimorhmão é que o homem não vai viver. Veja. Foi doce que o homem não gosta. Doce que o homem não gostou. Antes de você dar uma coisa aí. Vamos embora? E começou, o serviço. O que? Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Claro que você não está aqui? não ainda tem nada, não tem nada eu não tenho nada eu não tenho um trabalho que seria o meu pai é frio eu vou falar com o meu pai eu vou falar sobre esse vídeo eu vou falar sobre esse vídeo eu vou falar sobre esse vídeo da o dia não dá para os mozinhos não 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 Você faz? É isso aí. Não vai fazer o senhor. Você tem que pegar você. Isso é grata, hein? Não, isso é grata. Isso é grata. Você tem que pegar você. Olha. Está aqui. Vamos lá. Esse nome é um fogoOR. Olha, o cara que você gostou do que vier? A cara foi um fogo livre. Para você, não nos dá. Como você quer que você você tenha gostado do que vier? O que eu acho que não está com o abad, só não há mais de uma hora. O que é que o pai? Não me enreda com a malha, mas não se perdi. Não, não me enreda. Sim, eu não me enreda. Não me enreda mais. Eu não me enreda. O que eu não me enredo? Seu que eu não me enredo. mas não esqueçam? é aquele que não sabe se torne a casa que está sem o seu pai não costumava mas não esqueçam se uns conscientes esse homem é um homem nem a sua mulher não tem mais você não é mãe se não o que foi se não tem se não, se não se não se não se não, se não Eu fiz um dos anos de vida realmente, muito bom. Não é verdade? Não é verdade. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso? Não posso fazer isso? Não posso fazer isso? Não posso fazer isso. Você não pode se sentir que não estou dando essa fria. Você já lhe citou. Não tem nada de ver. Eu não posso falar. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Oh, meu filho. Você não consegue dizer que você não está aqui? Isilor Deus Jesus Deus 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 não grata não para você porque ela não quer que você fale deus homens deus homens deus e eu o Senhor Jesus tem tudo mais importante Não, não dê nem o meu Deus é uma terceira eu tenho que estar com piedade eu tenho que fazer mas você já será eu tenho que psychoso Música 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 6. 6. 6. 7. 8. Música 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 Jina Ita Lurda Jadu Kari Jina Ita Lurda Jadu Kari Surgila Luna Zama, Shundi Guluna Zama Surgila Luna Zama, Shundi Guluna Zama Pata Mi Kale Deya Sarz Kou Tari Khesita Halka, Halka Tazama Dil Bari Khesita Halka, Halka Tazama Dil Bari Khesita Halka, 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 Halka Pata Mi Sarozan Kurbahan Dey Sita Mohabbatta Mi Salaam Dey Pata Mi Sarozan Kurbahan Dey Sita Mohabbatta Mi Salaam Dey Pata Mai Nya Ma Dastar Gu Aumina Zaree Jina Ita Lurda Jadu Kari 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 Sita Mohabbatta Mi entrepreneurs Operatma Adshayam Jairasta Amazasta 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 Am Giatta Davai Haman Bato Bakri Beva Fanayam Azwa Fafafafafaya O que é o que é o que é? Amém. Pumaragilepegaltote, janananeve, aulivantote Puzlumilikdaasta namatis khabari, khesta halka, halka, tizma, dil bari Aul gulit to sumra khashtai pamaagirani waai waai Aul tizmaada zangi sari pamaagirani waai waai Zamaada ga majh buri da chimi ta sarayari ta zamaada ga ashikida waai waai Aul zdi yaudu loo zaman pamaagirani waai waai Aul zdi michoichi ta judai pamaagirani waai waai Zha khu ta sarayari kram buli zdi bazaari kram Zamaazlo bandi armani waai waai Aul kwaada raasha lil bari shun pamaagirani waai waai Zamaa pa mina bandi ma kawashtuna ya ram ram kasam dita pasi zam ram Zamaa pa mina bandi ma kawashtuna ya ram ram kasam dita pasi zam ram Ya ram ram kasam dita pasi zam ram Zamaa da zamaa waafaha parihtyai jinais dada ga da wafai Zaki zamaada waso da da laaliyada minu humstada Oosmiy zaир ki ta kuza si vi awbar Amém. O que é o que é o que é? Kampalubazama ya rakam Zaliwa naidakhbalishma Ghamunukra ma ya rakam Kampalubazama ya rakam Kampalubazama ya rakam Lala lala lalala Lala lalala lalala rala Bustenho bimaa rat jaanana Vyabana raak Sirde khatakiki dinsana Vyabana raak Bustenho bimaa raak Rasha jaanana 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 Paghyal ke nennta zalpo pata lunao zangeda Bauragunti pasuko da gulunao zangeda Bauragunti pasuko da gulunao zangeda Das ji mahali megi, chi kakai ji devran da khabar na, it kaur wa khlo Maa tam da kakai ji, iradiso badal e wand da kya khkare So, kakai ji devran da kakai ji, iradiso badal e wand da kakai ji, iradiso badal e wand So, kakai ji, iradiso badal e wand A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. o povo mandou-mas amigou. O povo mandou-mas amigou. Cende ai me engano! Se você escreveu, se você não faz mais um pouco? Se você، se você não faz mais um pouco. E você não faz mais um pouco? E aí e aí Se inscreva no canal. Olha lá! Ei! Você pode olhar e você? Você escolheu seu arrabe? Eu, você? Você não está em oxiamento. Você olha que o senhor escreveu. Você conhece o seu cara para eu? Você conhece o cara para eu? Você sabe que o senhor está ai um amigo. Você ouve o senhor. Então você estava acabando. Tchau! A gente não tem nada? Você não vai ver a história de quem é esse cara? Ainda! Você não vai? Você não tem que ver isso aí? Você está comendo uma espécie de amor. Não, não é? Oh, pai! Vamos lá! O que é o seu nome? É isso aí! Não sou uma pessoa aqui pra cuidar de mãe? Iamos!! Se você era embora do de mãe. Não é uma pessoa. A gente quer olhar para mim o que é isso. Vamos mais você vai para a sua casa! A CIDADE NO BRASIL Não, não diz nada, não diz nada. Os brasileiros vão fazer uma coisa estranha, e já conseguem fazer uma coisa estranha. Eu sou a bola ou não? Você só vai fazer umannos aqui? Eu sou a bola aristônica do câncer. Eu sou a minha família, mas eu te pedi a casa. Eu sou a sua família. Eu sou a família e querida. Eu sou a família. Eu sou a uma família. Eu sou a família. Você pensa que nos falam disso mais. Você é uma família, você não quer dizer? Eu sou a família, você é uma família. Jesus, não importa que ele não trabalha com nada! Imagina sua escra! São vocês dão uma palavra! Não importa quem av Dinge! Ou você vai ficar à ele. Porque são os carregos de vermelho. Isso não é. Você sabe? Não. Não é essa nada. Tem sabedoria. Vão fazer o que a minha boca é? Ficar pra casa. Passar! Agora vamos lá. que a gente não bate em um bachou. Isso é tudo, está o que você faz? A bachou, mas é tão irritante. Assim, a bachou. eu quero falar a bachou. A bachou. Em será o que eu estou dizendo? Metai Rihund nos parou o césar. Está só a ter uma conversa. Está só aguardar? Isso Vielen que merece uma coisa. Não tem saber como. Você não tem nada a sua guerra. Me diga agora. Vamos lá. Vamos lá... O que você quer a sua vida? Vamos lá! Mas caso não? Vamos lá. Vamos lá para você. Vamos lá! Vamos lá. o carregAds abriçam bebê o carregamento no carregal caíram o carregado budete com bom 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 Por que não se não esqueçam? Não se esqueçam de fazer a sua vida. Não é, não é? Não é, não é? Não é. Não é? Eu não vou falar que você não vai falar. Não é? Não é? すижу o o o o o o o o o Se queimar é virul ? É que isso... um pouco mais queira queira para voltar... Eu não me esqueça... Vamos... Daíba... Vamos lá... Vamos lá... Nós vamos lá... Eu não vou lá... Vai lá... Fui gente! Fui gente! Fui gente! Faz parte que eu fico! Fui! 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 Bajdana, você não tem o meu nome, mas não vem? Eu não tenho vindo! Aceite, meu amor se diminui笑, O que é que você está no último mundo? Nós achamos que você ganhe isso, que você vai fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Se a gente vai fazer. E nunca vai fazer. Você vai fazer o nosso futuro, Não tenho mais manejo. Porque você conhece a nossa proposta. Você vê que se conheça. oi 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 oi